E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, uma casa abandonada aqui no meio da mata, está sendo engolida pela mata, vamos ver o que é que isto dá, não sei, não conheço nada, não sei de nada sobre a casa, vamos lá, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, ok, vamos lá. A casa está ali, vamos ver a casa. Está sendo engolida para a mata. Já por trás, para ver. Sinistra. Uma casa pequeninha. Aqui tem um tipo de moço. Vou dar aqui a volta à casa. Desculpem o vento, a galera. Aqui. Cheio de... De coisas aqui no chão. Tinhas de aranha. Boa. Não sei o que é. E agora é que eu vi. Cara de um anjo, uma estátua. Como podem ver, a casa é bem pequenininha, baixinha. Vou entrar lá dentro. Cheio de bagulho aqui no chão. Olha. A casa sinistra. Já nem peto tem. Vamos lá. Uma porta para a rua, para a parte de trás da casa. Se não for inscrito no canal inscreva-se, deixe o seu like e comente. Aqui a outra parte da casa. Podem ver, ela fica no meio da mata. Sem tirar. Aqui uns bagulhos no chão. Um bocado simples, pequeno. O barulho é deste lado. E o cheiro, cheiro ao podre. Aqui tem uma chaminé. Vê se é algum fogão de sala, uma lareira, não sei. A chaminé termina ali. Tem que outro fogo controlar aí. E... Apiei-me tudinho agora. Uff... 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 E deste lado. E eu estou sozinho. Sozinho. Não está ninguém aqui. Como sempre, eu ando sempre sozinho. aqui. É... Sinistro, acaso. Ah... Tez-aranha. Outra casa do fora. Olha. Outra casa do fora. Olha. É isso aí galera. Querem que eu venha aqui da noite? Deixem-nos nos comentários. Deixem-nos o seu like. Ok? Quero agradecer também a Tana e a Kátia. E a Kátia e a Tami são ADMs do meu canal do Facebook. Quero muito agradecer a elas pela força. Quero agradecer a Fernanda também que dá muita força ao canal. Claro, e aos canais parceiros que estão aí na aba. Entrem lá. Curtem os vídeos deles. Inscrevam-se. Deem uma força também aos canais. Ok? Se querem que eu venha aqui da noite, não se esqueçam. Deixem nos comentários. Fui!